Parabéns 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 Para Deus Você tem grande valor Parabéns 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 Para Deus Você tem grande valor Primaveras E muitos anos se passarão E você Contemplou Como o tempo correndo passou Objetivos Ideais já se realizarão Alguns pelos caminhos ficaram E você firme está no Senhor Parabéns 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 Você tem grande valor Parabéns 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 Você tem grande valor Parabéns 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 Alguns belos caminhos ficaram, e você firme está no Senhor. Parabéns pra você, parabéns pra você, para Deus, você tem grande valor. Parabéns pra você, parabéns pra você, para Deus, você tem grande valor. Parabéns pra você, parabéns pra você, para Deus, você tem grande valor. Parabéns pra você, parabéns pra você, para Deus, você tem grande valor. Legenda Adriana Zanotto